Do escurinho do cinema, muita gente sentiu falta. Há meses de portas fechadas, as salas de exibição no Ceará receberam autorização via decreto estadual para voltarem a funcionar. Em meio à pandemia e por força do decreto, esse retorno, porém, tem de contar com apenas 35% de sua capacidade de público, assim como também seguir rigorosos protocolos sanitários para evitar a propagação do vírus. As salas, nós receberemos somente 35% da capacidade. Os nossos clientes serão sempre orientados a usarem máscaras e permanecerem com as máscaras dentro do recinto. Para comprar o bilhete aqui, eles podem, tem que seguir o distanciamento, podem comprar pelo site, podem comprar fisicamente, as maquinetas estão com filmes, serão bem higienizadas. O nosso pessoal, a nossa equipe está toda bem treinada. Neste shopping, o funcionamento da sala será liberado a partir da quinta-feira, mas todo esse novo sistema já está sendo implantado e testado antes da chegada do grande público. Já na sala, após passar por todos os protocolos, o cliente terá a sua cadeira previamente marcada na compra. Aqui dentro, para garantir o distanciamento social, com o lugar escolhido, o sistema bloqueia automaticamente as cadeiras ao redor. Três para cada lado, uma na frente e uma atrás. Daí, após passar todas essas medidas de segurança, é só sentar e aproveitar a velha e boa experiência com a sétima arte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL